O CPD disponibilizou uma nova instrumentalidade do sistema do ponto eletrônico, que possibilitará com que os funcionários da instituição possam consultar previamente o fechamento da carga horária até o dia anterior à consulta. Agora eu vou conversar aqui com o Cleandro, que trará alguns esclarecimentos sobre essa nova funcionalidade. Bom, Cleandro, que benefícios essa funcionalidade trará aos funcionários que utilizam o sistema do ponto eletrônico? Bom, a intenção dessa nova funcionalidade é permitir que o servidor tenha uma posição mais real, como é que está o cumprimento da sua carga horária, considerando sempre o dia anterior. Então ele consegue ver se até o dia de ontem, o último dia útil que teve, se ele está de acordo, está faltando ou está sobrando horas trabalhadas naquele mês. E como o CPD sentiu, então, a necessidade de criar, então, essa instrumentalidade? Foi decorrente de diversas solicitações, dúvidas que a gente ia percebendo que o pessoal ia ligando, não sabia fazer o cálculo, será que eu estou dentro da carga horária, está me faltando, como é que está, como é que não está. E existem todas essas questões de eventos que estão um pouquinho fora do sistema, que é a questão teriférias e coisas, como é que ele computava isso para saber se a carga horária dele está correta ou não. E, dessa forma, o sistema já vai possibilitar, dá essa prévia para ele. Ele já vai desconsiderar as licenças, a questão das férias, todas essas questões. Então o sistema já previamente calcula ali para ele, dá uma coisa muito próxima do que é o fechamento real. A gente colocou uma ressalva ali, existem algumas questões que podem não estar cobertas ali ainda, que não é um fechamento definitivo aquele que a chefia faz, mas dá muito próximo dessa situação. Bom, e a partir de agora, então, a gente vai acompanhar como o sistema funciona na prática. Então, o servidor, a partir da consulta do seu ponto, ele vai ter disponível, já está disponível dele desde a última segunda-feira, todas as informações sobre o fechamento prévio. Na parte inferior da consulta, o servidor vai ter o botão prévio do fechamento. Então, ele simplesmente vai clicar aqui e o sistema vai trazer uma tela com as informações. Então, ele traz aqui de forma resumida a carga horária que está sendo considerada para o servidor até a data. Então, ele tem aqui uma data, aqui embaixo a gente pode perceber. Então, considera até 26 de novembro, então eram 125 horas que o servidor tinha que ter cumprido. A carga horária que ele cumpriu até aquele instante já traz também a questão do saldo do mês anterior e já vai fazendo alguns cálculos. Então, dá 125, então ele cumpriu 100%, tudo em azul, não precisou utilizar saldo do mês anterior. E ele, então, está sobrando ainda 23 horas desse mês com as 5 do mês anterior, então ele tem uma sobra aí já de 29 horas. Para alguns outros casos, a gente pode verificar também como é que pode se apresentar a outras situações. Esse aqui é um servidor que não está cumprindo toda a carga horária. Então, se a gente observar aqui no gráfico dele, a gente já percebe que tem aqui essa faixa preta aqui, significa que ele não está, está com esse déficit todo aqui de horas. Se a gente analisar aqui, então ele tem um déficit nesse mês de 31 horas. Que é uma outra situação que é interessante também de ser observada e pode ocorrer com o servidor. Ele tem uma previsão para esse mês de carga horária, tem o quanto ele cumpriu, o saldo anterior, o saldo do mês. Ele tem um saldo grande do mês de deficitário, só que diminui o quanto ele está devendo de fato porque ele já está utilizando o saldo positivo que ele tinha no mês anterior. Então, o sistema já mostra que ele tem, então é menor o déficit dele. Mesmo utilizando, ele está ainda com um déficit de duas horas, porque o déficit total dele eram seis horas. Então, no gráfico fica bem claro aqui que ele, quanto ele cumpriu com a carga horária de trabalhar nesse mês, mais o déficit, mais o do mês anterior e o que falta aqui em torno de 3% ainda de déficit. Esse aqui está um servidor que está zero a zero, ele tem só uma sobra de 28 minutos. Esse aqui é um caso, a gente pode ver a carga horária dele exigida bem menor em relação aos outros, está sendo já em torno de 125, 128 horas, às vezes 96, por quê? Era um servidor que estava em férias, teve período de férias nesse mês. Então, aqui no detalhamento a gente consegue ver, dos 16 dias úteis que tem um mês, quatro dias foram desconsiderados, 16 até a data de ontem, né? Então, quatro foram desconsiderados, mas, então, com a carga horária dele diária, de 8 horas, então, na verdade, está cobrando dele só 96 horas no mês. Isso aqui é uma prévia, como não temos todas as informações, por exemplo, se tem solicitações que o servidor fez e o chefe ainda não analisou, então, poderá sofrer alterações posteriores. Isso aqui não é a posição final, tudo, então, depende ainda de algumas situações. Algumas comparações ele ainda não faz, que seria se o servidor está de férias e está registrando frequência, então, esse tipo de situação tem que ser observado pelos servidores. E se você necessitar de algum esclarecimento, você pode entrar em contato com o CPD, através do telefone que aparece no vídeo.